Música Galera linda do Rio de Janeiro é o seguinte, eu passando aqui para agradecer, eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui no Espaço Valor, trazendo o Belo Encontro, assistindo esse dia 3 de 4, então agora vocês lotaram a casa, são da última, nos dois dias, então só tenho que agradecer, primeiramente sempre a Deus, a gente tem saúde, tem paz, depois esse público do Rio de Janeiro, sempre me tratou com muito carinho, a respectividade de vocês, é sensacional, em todos os sentidos, tá? Muito obrigado o Espaço Valor, obrigado o Rio de Janeiro, amo vocês, pedem com certeza.